Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Darkson na área, trazendo um vídeo insano pra vocês E hoje eu tô aqui na conta de um inscrito humilde do canal Vou tá gastando diamantes pela primeira vez, gemando a conta dele aí em busca da calça gelical Tropa, se liga só no que eu vou fazer, eu vou comprar esse herdork especial muito insano, já mostro pra vocês Vou comprar o melhor personagem que é o Alok, comprar o passe, se liga só, é uma conta bem humilde, ele nunca comprou o passe Vou realizar o sonho dele aí, ele é platina, então Tropa, assiste o vídeo até o final que tá muito insano Será que eu vou dar sorte buscando a calça gelical? Será que eu vou conseguir comprar? Eu vou tentar todos os bugs aí que vocês me falaram e hoje sim eu quero pegar a calça gelical nessa conta Hoje sim eu vou conseguir galera, ó, vou mostrar aqui no cofre rapidão pra vocês a skin que ele tem, ó O Gatuno, ele pegou através de fragmentos de cubo mágico, evento que a Garena deu aí Muitos já devem de ter uma skin do cubo, essa aqui foi de diamante royale através dos tickets Skin da redenção também, ó, todo mundo praticamente pegou, foi gratuito Eita doidão, hoje essa conta vai ficar muito insana graças a vocês E já quero fazer um combinado, Tropa, assim que esse vídeo bater 15 mil likes Vou escolher um comentário aleatório pra mim gastar um gift card de 100 reais na conta dele Fazer um videozão insano em busca da calça gelical E se a gente pegar 20 mil likes nesse vídeo, eu vou escolher dois comentários aleatórios Pra mim gravar aí na conta, gastando mais de 3 mil diamantes em busca da calça gelical e gemar muito Então galera, não fica fora dessa, deixa muito like, vamos torar essa meta rapidão E principalmente me ajudem a compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e pros amigos Beleza, Tropa? Agora eu vou fazer uma recarga de diamante e já volto Aí recarreguei pela primeira vez diamantes nessa conta humilde E aí ganhamos o personagem Joseph Só quem é humilde vai deixar o like nesse vídeo e compartilhar pra todo mundo Pra que tenha o próximo ganhador Tropa, eu vou fazer mais uma recarga de diamante Pra gente pegar aí o emoji do trono mundial Eu já volto Pronto, já fiz mais uma recarga de diamante Agora eu vou coletar aqui o emoji do trono mundial Eita doidão Hoje eu pego a calça gelical nessa conta humilde Família, eu tô muito feliz aí Me desejem muita sorte que eu quero pegar a calça gelical na conta dele Eita doidão Já vamos comprar esse airdrop especial que vem 299 diamantes 20 caixas de arma por apenas 99 centavos E quem tiver airdrop especial Bem baratinho que vem bastante diamantes Me manda um print lá no meu Instagram Meu Instagram família Me manda lá no direct um print do airdrop Que eu posso estar sorteando vocês também Já vou abrir aqui airdrop especial Mais 300 diamantes pra conta Eita doidão A gente vai passar de 4 mil diamantes Vamos vir aqui em recarga acumulativa Coletar hostis de diamantes Mais uma pedra da evolução Que eu quero pegar uma skin insana E vocês viram aí É uma conta bem humilde Bem simples Mas hoje ela vai ficar muito gemadona Pegar uma pedra da evolução O token do olho de gato Mais um token do olho de gato E um projeto Caraca, doidão Tropa Não sai do vídeo que ele tá muito insano Espero que vocês gostem Se liga só Eu consigo trocar Eu tenho 3 pedras E um projeto Eu não sei se eu pego essa skin da arma Mano, eu não vejo a hora De jogar nesses dois eventos aqui Tropa Já vou jogar aí Mas vamos ver Se liga só família Eu vou vir aqui de cara Na loja Vou até conferir se tá gravando Tá gravando Eita doidão Aí pessoal Só quem curte o Eloque Vai deixar o like Vou pegar aqui um desconto de 100 diamantes Saiu por 499 Já vou realizar o sonho dele aí De comprar a loja Que ele me pediu Família Tem mais um item aqui Que ele me pediu Se liga só Vocês já tão ligado aí Já é de praxe Eu comprar Cadê mano Não, 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 não Buganão da Que tá aqui família A calça rosa Ele me pediu pra eu comprar a calça rosa Eu vou comprar também Mas se bem Que eu vou pegar a calça angelical Daqui a pouquinho família Não sai do vídeo Se liga só A gente já vai comprar a calça angelical Eita doidão Esse personagem vai ficar muito insano Galera Eu quero convidar aí Quem não é inscrito ainda no canal Já se inscreve A gente tá rumo a 700 mil inscritos E hoje já vamos realizar o sonho dele aqui Comprando o passe de Elite Pela primeira vez Eita Primeiro passe dele Tropa Espero que ele fique muito feliz E se fosse vocês Pessoal Ficariam muito felizes também De eu estar gemando a conta de vocês Galera É muito simples Pessoal Assiste o vídeo até o final Deixa o like E compartilha pra todo mundo Não esquece de compartilhar também Já vamos pegar a skin feminina Muito top Eita Eu curti demais essa skin Vamos conferir aqui no cofre Cadê Tudo que a gente já pegou Não é muita coisa por enquanto As caixas de armas A gente já vai abrir Mas aí Será que eu vou conseguir pegar a calça angelical Mano Esse pacote aqui do passe É muito top Inclusive eu preciso jogar bem mais Tá me faltando tempo de jogar Pra me comprar Completar as missões do passe Vamos ver aqui família Se liga só Eu não sei se eu pego essa skin Da incubadora aqui Da arma Muito top Ou eu pego essa skin aqui Da incubadora antiga Vamos ver Mano Eu não sei galera Não sei se eu pego essa aqui Pior que essa incubadora Não é muito legal Eu acho que eu vou pegar a skin da arma Se liga só Já vamos pegar de cara aqui Antes de eu jogar lá No evento da calça angelical Vamos fazer a troca aqui Caraca doidão Vamos trocar Um projeto Da incubadora Que é ela por essa das armas Eita doidão Agora sim mano Agora o moleque vai ficar brabo Cadê Vamos ver aqui Já vamos pegar 12 insana Cadê mano Aff buga não Dargui Vai no lugar certo Cadê mano Galera A gente já consegue pegar aí Vamos entrar aqui Não vou gastar nada de diamante Aqui mano Por enquanto Cadê tropa Mano Mano Eu consigo pegar essas duas As duas são muito braba Da morte Eu vou pegar a verde A verde é muito insana mesmo Já vamos deixar ele muito gemadão Família E aí Quem vai ser o próximo Já vou equipar Já tá ficando muito brabo Se liga só Tá brabo moleque 20 mil likes nesse vídeo Eu escolho dois comentários Pra mim gastar mais de 3 mil diamantes Em busca da calça angelical E sem mais delongas Vamos vir aqui pro evento Magias premiadas Em busca da calça angelical Agora eu vou tentar aí família Todos os bugs que vocês me falaram Me desejem sorte Não sai do vídeo E já esmaga o dedo no like Só quem gostaria de pegar a calça angelical Vai deixar o like E compartilhar esse vídeo Se liga só tropa Vou gastar mil diamantes agora Depois eu volto de novo Bora Até ficar mil e oitocentos Bora mano Vem calça angelical Vem por favor Caixa de arma Calça angelical Por favor Caixa de arma Não mano Caixas de fragmentos Vou botar aqui Não mostrar novamente Vem mano Calça angelical Vem por favor Por favor Mano tô jogando só de 40 Que o pessoal me falou Calça da princesa mano Vem chapéu Calça Ah não Caixa de arma Caixa de fragmento Terno coalho Arma Caixa de arma mano Caixa de camisa Eu gosto Bora Bora mano Vem calça angelical Por favor Calça da princesa Mano Eu quero calça angelical Camisa aí Da feminina Da polícia lá Caixa de arma Mano Se eu pegar calça angelical Nessa conta Eu vou ficar muito feliz Tropa Eita doidão Deseja sortes Aí mano Jaqueta do capitão Maneira Eu curti demais Bora Caixa de Eita mano Deixa eu ver aqui Se tá gravando Tropa Mano Cartão Vou atualizar aqui O que o pessoal disse Ah Dark Atualiza lá Joga uma e atualiza Porque vai dar Então vamos ver Se vai dar Bora Capacete lá Não sei qual que é Capacete da princesa Bora mano Mais uma Vamos atualizar Bora mano Já era pra ter vindo Terno coalho Tênis preto Tá perto Tá perto Tropa Tentando pegar A calça angelical Se liga só Vamos ver aqui Tá bugado Lá os diamantes Mas eu já usei Olha o tanto De caixa que tem Vou abrir aqui Caixa de fragmento E tropa Não sai do vídeo Assiste até o final Que tá muito insano Eu ainda vou gastar Mais diamantes Em busca da angelical E vou tentar Outros bug Que a galera me falou Deixa eu primeiro Abrir essas caixas De arma Aqui E como vocês sabem Galera Quem é inscrito Fiel do canal Que tá acompanhando Eu já falei várias vezes Eu tenho duas contas Muito insana Minha conta principal E secundária Eu tô colecionando Muito pacote Muita caixa rara Muito mesmo Pra fazer um vídeo exclusivo Abrindo tudo pra vocês Vários pacotes E várias caixas Bora lá abrir Essas aqui também Caixas de área Caixas de arma Bora mano Essas caixas de jaquita Eu vou abrir daqui a pouco Caraca mano Ah já tinha Essa aqui ele já tinha Vem mano Vem vem Eita mano Podia vir uma permanente Tropa Vamos abrir essas aqui Ah essa aqui vai vir um scanner Porque já tinha Beleza Não 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 O cara me mandou convite Logo agora Eita doido Vem permanente Mano não veio Caixa de pet Skin do pet Ouro a gente tá tendo bastante Vem mano Vem alguma parte bacana Ainda não Tropa Eu vou tentar mais um pouco lá Em busca da calça gelical Caraca doidão Agora eu vou jogar no evento aí Do loja do desejo Eu já abro essa caixa aqui Família Não já vou abrir agora Eu gostaria de pegar Jaqueta techwear Jaqueta down Bora mano Vem 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 Não vem Vem aquele ali Mais simples Já temos Eu vou abrir o pacote feminino Aí também Muito top Pessoal Agora eu vou vir aqui ó Na loja do desejo E vou tentar pegar a skin Insana aí Do tigrão da balada Eu acho Vamos ver Eu não sei se ele já selecionou Mano Ah pessoal Ele já selecionou aí Porque ele gosta Dessa skin aí Besta graciosa Bora mano Vamos lá Vem 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 mano Tem que pegar uma skin bacana Eita mano Vem aquele troféu ali Que é uma caixa de loot Bora 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 Quero pegar um pacote insano Tropa Skin do pet shiba Com certeza agora vai vir A personagem capela Vem mano pacote 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 Mano Eu falei galera Sempre vem por último Bora 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 Vai vir o pacote Chefe da mafia Aí sim família Caraca doidão Faltou um pouquinho De diamantes ali Pra gente pegar aquele pacote lá Então pessoal Sobrou 472 dimas Se diga só mano Eu vou vir aqui ó Vamos fazer o seguinte Tropa Cadê mano A gente pegou a skin do pet shiba Ele não tem o pet shiba ainda não Não tem o pet panda Beleza O shiba ainda não tem Vamos adicionar aqui o pet panda Pra ver se dá sorte Vou até equipar esse aqui Que é muito doido Cadê A gente já tá com o pet panda Vamos vir aqui pessoal E vamos jogar aí Mais um pouquinho Em busca da calça angelical Tropa Esse vídeo aqui não vai ser muito longo Espero que vocês estejam gostando Deixa muito like Porque assim que pegar aí Tropa 15 mil likes Eu já vou tá escolhendo um comentário Deste vídeo aqui Pra mim gastar Um gift card de 100 reais Em busca da calça angelical E vou gemar muito a conta Vai ser o próximo vídeo aí Na conta desse inscrito E se a gente pegar 20 mil likes Nesse vídeo aqui Eu escolho dois comentários aleatórios Pra soltar dois vídeos amanhã Gemando a conta aí Em busca da calça angelical Bora tropa Mano Vem calça angelical Por favor mano Tá difícil demais Vou jogar só mais uma Depois dessa Última Última Tá daqui a pouquinho eu volto Primeiro eu vou comprar umas caixas aqui pessoal Cadê Vamos ver aqui Moda Arsenal Eita mano E essas caixas aqui tropa Cadê mano Eu vou pegar Caixas Duas caixas de calça Já vamos comprar agora tropa Bora Eu queria que viesse a calça da Altecwear Vem 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 mano Eita mano Vem feminina Bora bora Calça da Altecwear Mano vem Activewear Agora vem Calça da Altecwear Vem mano Vem 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 Caraca mano Vem Black Activewear Eita mano Não foi dessa vez tropa Caraca doidão Pessoal Eu resolvi fazer A terceira recarga diamante A gente tá aí com 686 dima Agora eu vou tentar Comprar algumas caixas Aqui na loja E também vou jogar Mais uma vez aí No evento Da calça angelical Primeiro vamos vir aqui No cofre Eu vou conferir Todas as skins Que a gente já pegou Temos essas caixas Tem esse pacote Pacote chefe da mafia Já vou equipar Pra ele ficar brabo Se liga só Olha só Quanto ficou brabo Essa conta Tropa Tá muito insana Vou jogar aqui Um pouquinho Família Eu vou jogar aí Umas 4 vezes só Em busca da calça angelical Não veio ainda Nem o pacote Samurai zombificado Então tropa Deixa muito like Se hoje eu não pegar Na conta desse inscrito O próximo pode ser vocês Vai que eu tenha sorte Na conta de vocês Beleza? Já comenta muito galera Porque eu preciso De uma conta Pra me estar gemando Assim que pegar 15 mil likes Nesse vídeo Beleza? Deixa muito like E compartilha Mano vamos lá Bora lá Vou até atualizar Aqui ó Bora mano Eita pegamos Óculos insano Agora a última tropa Essa vai ser a última Doidão Última Última Beleza Tropa Agora sobrou uns diamantes Pra gente comprar Umas caixas Aqui na loja Vou comprar caixas Que eu quero pegar Calça down Pra ele Já que não vem angelical Bora mano Bora calça down Calça down Techwear Caraca doidão Tá vindo Só as Vem calça down Feminina Eu quero masculina Vem calça down Down Aí tropa Down masculina Aí sim doidão Vamos jaqueta Jaqueta techwear Down Bora bora Jaqueta Jaqueta mano Eita mano Vem essa aqui Que é Estranha Vamos pegar Três caixas Daqui ó Bora Dessa vez Vai vir uma skin Insana Imagina Vem o pacote Do rei caveira Vem 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 Eita Vem uma mochilinha Aí da caveira Muito top Também Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Trocar alguma coisa Quase que eu esqueço De jogar no sorte royale Família Caraca doidão Bora lá Que não dá pra trocar Nada ainda Nada 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 Eita mano Só quem é brabo Vai deixar o like Tropa Vou abrir todas essas Caixas de fragmento Aí ó E bora lá Quero convidar aí Quem estiver assistindo Aqui e não for inscrito No canal Já se inscreve aí Ativa o sino de notificações De todos vocês galera Porque eu vou estar trazendo Muito sorteio insano E bora lá Rumo a 700 mil Iscritos aqui no canal Eita doidão Tô muito feliz mano Gente aí tá quase A 700k Vamos jogar aqui No sorte royale Vou tentar a sorte aí Vou gastar esse ticket aqui ó Em busca dessa skin aqui Feminina Bora 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 Doidão Vamos jogar oito vezes aí Rapidão ó Caraca mano Vem até caixa ali mano Bora Muito difícil de vir Com o look baixo Mas a última Vem mais caixas Agora a última Caraca mano Repetiu algumas coisas ali Eu acho que eu consigo Pegar mais um ticket aqui ó Vamos trocar esses tokens Aqui ó Onde é que tá os tokens Mais um ticket É dificilmente vem ó Com o look baixo O look tem que tá Um pouquinho mais alto Mas vamos tentar a sorte Bora bora Vem que Vai que vem um fragmento Aliás um cubo mágico Não veio Vamos conferir aqui pessoal Tudo que vem no cofre Vem mais umas caixas Eu vou abrir aqui Pra ver se dá a sorte ó Caixa de faces Beleza Aí diabinha Eita doidão Se liga só Tropa Vamos vir aqui ó Ver o que a gente já pegou Óculosão Insano Cadê tropa Jaqueta aí Caraca doidão A calça que ele me pediu Calça down Muito top Eita Então galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Infelizmente na conta desse inscrito Eu não consegui pegar Mas quem sabe aí O próximo Possa ser vocês Tropa Então por isso ó Deixa muito like Assim que pegar 15 mil likes Nesse vídeo Já escolha um comentário De vocês aqui Aleatório Pra mim gastar um gift card De 100 reais Em busca da calça gelical Vou até gastar um gift card De 100 e um de 50 Beleza? E amanhã eu trago dois vídeos Pra vocês Já manda a conta dos inscritos Se a gente pegar 20 mil likes Até o próximo vídeo Falou Fui